Olá, eu sou Ribeiro e eu estou num cagaço gigantesco, sério velho, puta, mano, hoje se, sei lá velho, se eu, se dá um peido, se for um peido molhado e fala, puta fudeu, mano, um peido molhado, caralho, vai atrapalhar a decisão, não vamos perder essa taça, Nossa, mano, porque eu estou desse jeito, velho, tipo, uma decisão de Copa do Brasil, não só uma decisão de Copa do Brasil, mas no caso hoje é uma decisão de Copa do Brasil, você fica pensando em qualquer coisa que você faz vai atrapalhar o jogo, mano, o que um peido vai influir no jogo, né, mas é assim que eu estou, não que eu tenha um peido molhado, não peidei molhado, pô, O que um peido molhado é criança e alguns caras aí de 19 anos, não sei lá, mas eu não peidei molhado, mano, eu estou muito preocupado, velho, com esse jogo, a minha preocupação é, em 2009, eu nem lembro como é que eu estava no jogo, eu sei que eu estava numa expectativa fodida, É, mas em 2015 contra o River, mano, eu estava nessa desconfiança, mano, e a gente tomou de 3 em casa, né, depois de ter vencido o primeiro jogo, mas, mano, o que me deixa, assim, equilibrado é que eu estou um pouco confiante, eu não estou só na desconfiança, eu estou, Meio que equilibrando as duas coisas, né, a desconfiança e a confiança, ah, mas a gente tem que ganhar essa final, velho, se a gente perder vai ser muito triste, Já falei pra mim mesmo, porque se eu perder, mano, se eu perder, eu não estou jogando a pó da final, se o Cruzeiro perder, mano, acho que eu não vou mais no curso essa semana, no curso que eu faço pro vestibular, Eu não quero sair de casa, mano, essa semana, porque eu sou vagabundo, não trabalho, não faço nada, então se eu perder, eu vou ficar em casa, mano, mas se ganhar, velho, se ganhar, amanhã mesmo eu estou lá na, na, você vai falar, cabelaria, no cabeleireiro, pra tirar esse meio quilo de cabelo que está aqui, né, em cima da minha bacia encefálica, Mas, velho, ainda, mano, tem até um amigo meu que está vindo aí, um, que é palmeirense, o cara quer vir assistir o jogo aqui, vai zicar essa porra, mano, se zicar, mano, já falei pra ele, se ele zicar, eu vou expulsar daqui na chinelada, velho, que, mano, nada pode atrapalhar, velho, na moral, eu ia pra São Pazu, até, pra assistir, porque lá só tem cruzeireis e tal, né, mas é muito longe da minha casa, Eu não tenho dinheiro pra pagar Uber, mano, Uber daqui até lá, que é a rua, que é a rua, que ficou a São Pazu, é, que fica lá no Itaimibi, velho, é mais de 50 conto, velho, não tenho nem 50 centavos, mas é 50 conto, mano, olha o Bertão Ribeiro passando na TV ali, filha da puta, mas, mano, eu vou ter que ir em casa, de qualquer jeito, velho, Bom, é ruim também que, é ruim nada, é bom também que se perder, eu tô em casa, aí já tô deitado, é só deitar e dormir, mas nós vamos perder essa porra, nós vamos ganhar essa desgraça, A gente, é o que a gente tem que ganhar, né, não dá pra obrigar a ganhar, porque se perde vai ser mais triste ainda, né, então, eu vou só esperar o jogo começar, faltam quantas horas pro jogo? Faltam, mano, faltam umas duas horas pro jogo ainda, Eu vou deixar rolar o vídeo, com as coisas que eu tô fazendo, enquanto o jogo não começa, né, tchau! Faltam! Empurra aí. Empurra aí e desgrita. Que time você torce? Cruzeiro, pai. Desde criancinha. Foda de cruzeiro, sai daqui, cara. O que tá fazendo? Tô dando o cu. Tô ansioso, mano. E aí? E aí é o caralho, vai embora daqui, mano. Pronto pra gritar, é campeão? É campeão. Para de zicar, mano. Você veio de verde, mano. A câmera tá até embaçando você aqui, mano. Embaçando a minha não, caralho. Tá aparecendo a polícia 24 horas, mano. Você tá embaçado na câmera aqui. Ah, que é isso mesmo, João. A chave cadeia no bagulho, João. Agora eu falei, não, parça. Aqui nós é Jesus Cristo Universal. Por que você tá colocando cadeado? Você vai me matar aqui? Carceiro privado no bagulho. O que que foi, mano? Tô registrando. Se perder é culpa desse infrator aqui. Pô, apostei no Cruzeiro, mano. Tava querendo afastar essa pessoa aqui de cá só pra não ver o jogo. Ele veio assistir o jogo, mano. Ainda veio de mochila, vai passar uma semana aqui, pelo jeito. Ai, mano. Vai tomar no cu. Porra, tô apostando no Cruzeiro, tio. Você apostou quanto no Cruzeiro? 50 pilas, João. Nossa. Por isso que eu tô querendo muito. Dá vontade de falar. Tomara que perca, mas não vou falar. Tem até que eu tô de regressiva, velho. Recessão maravilhosa. Olha a regressiva pra dar o tempo certo. Vamos, Cruzeiro! Porra! Tomar no cu. Flamengo é meu pau. Palmeiras também. Fudeu, viado. Fudeu, mano. Esse guerreiro é um filho da puta, mano. Olha. Foi fora da área e ficou reclamando de pênalti. É um arrombado, mano. Nossa, velho. O Raniel, mano. O Raniel, ele tá no lugar do Sobs, velho. É o único atacante descentralizado que tem. E já tá sentindo, já, mano. Nossa senhora da guardinha. O Cruzeiro vai queimar uma substituição nem com 5 minutos de jogo. Eu tô preocupado. Tô muito preocupado. Que o Cruzeiro tá deixando o Flamengo jogar. Eu tô muito preocupado. Vai tomar no cu, Pablo. Vai tomar no cu, Pablo. Vai tomar no cu, Pablo. Eu tô dando zoom e não tô vendo o seu dedo. Vai tomar no cu, Pablo. Na moral, velho. Eu tô preocupado. Deixa eu ver se tá com o zoom, sabe? Tá todo mundo preocupado. Zero a zero, primeiro tempo. Esse vídeo vai sair todo embaraçado, velho. A minha intenção é justamente essa. Só quero mostrar como é que tá sendo assistindo a final. Então... Esse vídeo vai sair todo embaraçado. Todo... Sem nexo, né. Por exemplo... Pode sair no próximo take eu lamentando o gol do Flamengo. Ou pode ser eu explodindo de alegria o gol do Cruzeiro. Ou pode ser eu... Não é que... Na bad porque foi com os penaltis. E eu, tipo... Tô preocupado, cara. Porque... O jogo tá zero a zero. O Cruzeiro perdeu vários gols. Queimou uma substituição com 4 minutos de jogo. Mas... Não sei nem o que falar, velho. Eu só vou ficar calmo quando o jogo acabar. Enfim... Já voltou lá. Eu vou pra lá, mano. E... Quando sair alguma coisa nova... Vai sair na próxima cena. Pois é. Acho que vai ser minha calça cagada. Mentira. Não tô nem de calça. Puta que pariu, velho. Foi pros penaltis, mano. Senhor da magia. Tudo que eu menos queria, mano. Depois de... De ser derrotado pelo fomegaram pra tirar pros penaltis, mano. Caralho, mano. Deixa eu dar um bicho aqui. Pra ele tá com o bairro gravando. Mas, mano, tô... É aquela hora que... Nenhum torcedor quer... Estar na pele de quem tá jogando essa final. Nenhum pãoquerista quer tá na pele de... De um cruzeirense. Nenhum gremista quer tá na pele de flamenquista. Ninguém quer tá na pele de ninguém, mano. Então, ao menos, aconteceu que eu tava com medo de acontecer. A gente tomou algum do finalzinho. Mas... Agora... Como meu pai falou ali pra mim. Penalti a roteria. Eu espero que a gente ganhe na roteria hoje. A gente ganhe na roteria. Não tem jeito. A gente tá a minutos... Quer dizer, pelo menos foram minutos de... Ter a maior alegria do ano ou a maior teisteza do ano. É como se eu estivesse prevendo... Agora a máxima... O desastre... Ecológico... Dentro de mim. Tô meio poeta hoje, né? Tô meio poeta hoje, né? Boa, velho. Se eu voltar aqui... A próxima cena vai ser a gente sendo campeão. Agora a gente... Sendo vice. Fazer. Penta campeão! Penta campeão! Penta campeão! Cruzeiro! Cruzeiro eu sou! Penta campeão! Eu mandei o sinal pra você hoje. Não mandei. Mas pra rapar o cabelo, não. Você morre, menino. Que isso? Anei, velho. Eu amo esse time demais, velho. Olha lá, velho. Olha lá o lance, velho. Ele caiu, bicho. Ele caiu, bicho. Ele foi de novo pro mesmo lugar. Olha lá, ele caiu lá. Olha lá. Ele escorregou. Feio. Entrou, gente. Mas quase que o outro pé atrapalhou, bicho. Quase que ele ia dar uma... Toma no seu cu, Muralha, seu arrombado. Fala lá o que o goleiro tá reclamando. Calma que o manquete... Penta campeão, porra. Que eu? Não, ué. Ô, menino. Que isso? Anei, velho. Cadê a máquina, mãe? Que máquina? Pra raspar a cabeça. O cara tá aí, quem é de máquina? Amanhã a noite é amanhã. Eu não tenho máquina que raspar a cabeça. Vai no cabeleiro e raspar a cabeça, velho. Eu não vou raspar a cabeça, não. Você é louco? Que escorregada feia, meu Deus. Ai, não, mano. Quase que ele nem acertava a bola. Olha lá. Quase que o pé direito tira a bola do goleiro. Olha. Por que o goleiro tá brigando? Porque ele é arrombado, mãe. Ele quer arranjar desculpa porque ele não pegou nenhum pênalti. Calma, menino. Você dá um vale a beber água. Você dá um trem ali. Pelo cruzeiro pode, mãe. Pelo cruzeiro eu morro. Você foi psicóloga? Fui, fui. Escorregaram a frente. Vai até pra tela. Vocês não me conhecem. Pelo cruzeiro eu morro. Não, mas o céu é azul. Ganhou o posto aí, Pabão. Ele postou 50 vezes que o cruzeiro ia ser campeão. Oh, ainda bem que você botou fé. Pessoal, se eu sou besta, ia gostar demais. 100 reais. Precisa, precisa. Pega no meu pau, amiguista. Precisa? Vou falar muito ainda. É só o começo. Pôs de viado. Pôs de viado. Olha lá, Pabão. Tem que tirar fotos aí, ó. Tô filmando, mãe. O médico tomou uma arredurada, hein? Sei lá. Chora. Perdeu 6 milhões. Olha o Fábio, que gracinha, gente. Meu Deus. Fábio, tira uma foto comigo. Minha mãe foi violente. Jura. Domingo, ele faz 37 anos já. Nossa. Achei que era uns 27 só. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não. Ah, não. Tem que isolar algum flamenguista. Não sei. Não me contem. Não, não, não. Toda para a conquista do Cruzeiro. Essa é a Copa do Brasil. O Marco não tá graniitando. Chora não, tia Sidinho. É o campeão! Campeão, vozuda! Póra! Você mora cruzando a ser campeã, mas é campeão, porra! É o meu cruzeiro cabuloso, desgraça! Bate no coração desse jeito! Meu coração, meu coração! Fode! Bata! Eu arrebento o peito pro meu cruzeiro! O que é que o Mineiro ganhou o saldo? É o melhor de Minas! É o melhor e o maior de Minas! Os aceticanos falam que são os melhores de Minas! Seu pai é um deles! É o melhor de Minas, nem título ganha! O melhor pai não tem título! O melhor não ganha o título! Ai meu Deus! Eu não durmo hoje! Já tem a calma! A calma tá vazado! A única coisa que vai acontecer é que eu não posso morrer, mas tô de boa! Uma hora que eu posso morrer, certo! Pelo Cruzeiro! Pelo Cruzeiro! Pelo Cruzeiro! Quando você participou de tantas decisões na sua vida, você perdeu as decisões! É sempre o momento... É o momento mais que nós falamos! Ai meu Deus! É sempre o momento! É sempre o momento! É sempre o momento! É sempre o momento que está faltando!